Olá, seja bem-vindo ao canal Rapaziada TI, neste vídeo eu vou te mostrar um programa gratuito e bem bacana, onde você pode visualizar uma nota fiscal através de um arquivo XML, beleza? Então se você já gostou do assunto desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e bora lá! Bom, já aqui no navegador, o primeiro que eu vou fazer é ir pela página do Google para a gente já buscar o instalador deste programa, tá? E o programa que a gente vai fazer a instalação aqui se chama DunfView, então nós vamos digitar aqui no Google, Dunf, e já apareceu para mim aqui, mas provavelmente não vai aparecer para vocês, como eu já tinha feito uma pesquisa, tá? Então, Dunf, né? Normal, DunfView, V-I-E-W, ok? E aí nós vamos clicar então no primeiro link que aparece aqui, ó, DunfView Software para Nota Fiscal Eletrônica, é da Unimake, certo? E aqui dentro do site da Unimake, vamos aguardar ele carregar para a gente começar a fazer o download do programa, beleza? Bom, aqui já apresentou para mim a tela, né, da DunfView, vamos clicar aqui neste botão de download grátis e aqui nós vamos selecionar um servidor para fazer o download, tá? Vou clicar aqui neste primeiro mesmo, se ele não baixar eu volto e seleciono outro servidor, não, beleza? Já começou o download aqui no canto, este servidor para mim já serviu, se você tentar fazer o download no servidor e não funcionar, você volta, clica aqui em selecione outro servidor e tenta um outro que estiver disponível lá atrás, beleza? Enquanto ele baixa aqui, tá? Está faltando apenas 40 segundos aí para concluir o download da DunfView, eu vou pedir para você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Aproveite aí, ative a notificação do sininho, tenho certeza que muitos conteúdos aqui postados no canal podem ser úteis para você e eu posto os vídeos sempre segunda, quarta, sexta, às 9h30 da manhã então você vai poder receber isso em primeira mão e ficar sempre aí antenado das novidades aqui no canal, perfeito? Pronto, aqui já concluiu o download do programa do DunfView, podemos clicar sobre ele aqui para a gente começar fazer a instalação do programa, certo? Ele já está carregando aqui para a gente, tá? Ele vai abrir a janela aí para a gente permitir o aplicativo, posso clicar em sim e aqui já na janela de instalação vamos clicar aqui aceito o acordo, posso clicar em próximo, posso clicar em próximo novamente que ele está informando em qual diretório será instalado aí o programa, mais uma vez próximo, instalar, certo? e ele já vai começar a instalação do programa, a instalação bem rápida, que ele é um programa bem leve, bem pequeno não ocupa muito espaço no seu computador e nem vai deixar seu computador lento é um programa bem útil e ajuda muito aí no dia a dia, beleza? Então ele já está concluindo a instalação, tá? Está extraindo os arquivos, pronto, já concluiu vamos só abrir a janela aí de confirmação pronto, já abriu o programa para a gente, tá? e aqui como vocês podem ver, você tem diversas opções aqui no menu esquerdo você pode ter a questão de manifestar o documento, se você quiser tem bastante coisa interessante aqui, ok? mas não vou entrar nesse mérito, talvez no outro próximo vídeo aí a gente possa mostrar mais a respeito dessas opções que o programa permite, beleza? beleza? Bom, a princípio eu vou mostrar para vocês é só o seguinte eu vou clicar aqui em abrir, para a gente já tentar abrir um XML e visualizar a nota fiscal, né? A partir dele, beleza? pronto, ele já está aqui abrindo direto, eu seleciono o arquivo XML vou vir aqui na área de trabalho, onde eu deixei um arquivo salvo já venho aqui na pasta-pasta XML e ele já identificou aqui para mim, ó, um XML para a gente visualizar vou dar dois cliques, posso clicar aqui em cancelar porque eu cliquei duas vezes ali em abrir por isso que ele abriu duas janelas e ele já vai carregar aí, ó, para mim, a nota fiscal como vocês podem ver e aí vocês podem fazer o quê, ó? o envio por e-mail desse documento vocês podem imprimir o documento também, se vocês quiserem você pode aí visualizar o documento do jeito aí que isso fosse andando, beleza? tá? E você pode também abrir direto pelo próprio arquivo você pode vir aqui, igual eu vou entrar nessa pasta, onde está o XML, tá? e aqui, ó, ele já deixou a visualização do XML padrão pelo DUNF View então todos os arquivos XML do meu computador eu vou acabar abrindo já direto no DUNF View então eu posso dar dois cliques sobre o arquivo XML e ele já vai abrir para mim aí a nota fiscal, beleza? o DUNF, né? se o seu caso aí, o seu computador ainda não tiver com esse ícone aqui, né? que está abrindo já automático com o programa DUNF View você pode fazer isso o quê? clicando com o botão direito aí do mouse vem em propriedades e aqui você vai clicar no botão alterar, tá? provavelmente vai estar aí o navegador Explorer ou talvez nenhum outro programa que vai abrir padrão você vai clicar aqui em alterar e aqui você vai selecionar o DUNF View se ele não aparecer para você aqui no início você vem em mais aplicativos, tá? você observa, se ele não aparecer aqui procurar outro aplicativo nesse PC, certo? e aqui nós vamos para a página na pasta do disco local C que é o diretório onde está instalado aí o programa, tá? como vocês podem ver aqui, ó nessa pasta DUNF View e aqui você vai selecionar o DUNF View, perfeito? pronto, aí você pode clicar em abrir pode clicar em aplicar e ele vai deixar aí como padrão os arquivos XML para serem abertos com o programa da DUNF View, ok? então se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo mais uma vez te peço, por favor deixe seu like isso ajuda muito o canal, né? a divulgar esse vídeo para mais pessoas o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai recomendar ele para mais pessoas e assim você ajuda também eu aqui, de uma certa forma, beleza? compartilha aí com seus amigos que você saiba que também vão adorar essa dica e comente aí o que você achou se te ajudou se você já conheceu o aplicativo, beleza? então é isso, espero você no próximo vídeo até a próxima, valeu, abraço!